Olá amigos, excelente segunda-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aposentado morre atropelado na enseada do Suá, em Vitória. O carro dele apresentou defeito e quando o idoso saiu do veículo, foi atingido por um carro. Há uma faixa de pedestre bem perto do local onde ele estava. Em Vila Velha, a vítima é uma mulher. Ela foi atingida por uma carreta ao tentar atravessar a estrada de Capuaba. O medo da violência faz motoristas e cobradores de ônibus desistirem da profissão. Mas para quem depende do transporte público, não há alternativa. O TN ouviu o depoimento de quem vive diariamente a insegurança nos coletivos da Grande Vitória. Em Prego, a semana abre com vagas para assistente administrativo, vendedor, supervisor de logística e recepcionista. Não deixe de conferir. Cuidado com os temperos prontos, prefira alimentos de verdade. Pesquisas mostram que algumas substâncias presentes nos produtos industrializados provocam hiperatividade nas crianças, aumento da ansiedade e até câncer. Bairros sem ruas calçadas, atendimento médico precário. Mas os moradores não respeitam a coleta de lixo. Jogam resíduos em qualquer lugar. O que uma coisa tem a ver com a outra? O dinheiro que deveria ser investido na qualidade de vida da comunidade é usado para eliminar lixões clandestinos. Partiu cidadania. Quando os remédios não trazem o alívio para as dores do corpo e da mente, técnicas milenares podem ajudar. A semente usada na orelha promete reduzir a ansiedade e até a perda de peso. As terapias alternativas têm sido caminho encontrado por muita gente. Acupuntura, reiki, ventosas. O TN de hoje, vamos conhecer vários tratamentos naturais. Dedicação total. Quem disputa uma vaga em concurso público sabe que a concorrência é pesada. E pensando neste público, surge um novo negócio. Aluguel de cabines de estudos. Legal! Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Sabe por quê? Porque amamos vocês. Até já! Olá, pessoal! De volta aqui. Estamos em mais um início de semana, 29 de agosto de 2016. Muito! Mas muito obrigado mesmo pela audiência que você nos dá. Valeu? Olha, o domingo foi de alegria e almoço na casa do filho. Mas na volta, uma tragédia na Enseada do Suá, em Vitória, Ingrid. O carro do aposentado deu defeito. Ele desceu, atravessou a pista fora da faixa de pedestre e acabou morrendo atropelado. A esposa viu toda a cena. O aposentado de 60 anos nem chegou a ser socorrido. Morreu na hora. Ele foi atingido por esse carro quando tentava atravessar a avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Esse outro veículo que vinha logo atrás também se envolveu no acidente. Testemunhas disseram que o aposentado e a esposa voltavam de um almoço na casa do filho. Quando passavam por aquele semáforo, aqui nas proximidades da Praça do Papa, o carro começou a dar defeito. Uma pessoa parou para ajudar o casal e conseguiu empurrar o veículo até esse ponto de ônibus. Quando chegou aqui, o aposentado saiu do carro e atravessou. Ali na pista do meio, ele quase foi atropelado por um ônibus. Não foi atingido pelo coletivo, mas foi por esse carro que também seguia no sentido Serra Vitória, só que na pista da esquerda. O impacto foi tão forte que quebrou o parabrisa. Dá só uma olhada. O aposentado foi arremessado a metros de distância. Ele atravessou na frente do ônibus e o veículo de passeio atingiu. Ele ocupava a faixa da direita, o ônibus ao sair do ponto de ônibus ocupou a faixa central e ele atravessou e foi atingido na faixa da esquerda, faixa onde se desenvolve a maior velocidade dos veículos. O trânsito nesse trecho da Enseada do Suá em Vitória foi parcialmente interditado. O motorista que atropelou o aposentado permaneceu no local. A guarda municipal não deu muitos detalhes sobre o atropelamento porque a família da vítima estava bem agressiva. A poucos metros do local do acidente tem uma faixa de pedestre. Mesmo assim, o aposentado se arriscou e perdeu a vida. Não entendi porque essa pessoa saiu de dentro do seu carro que estava avariado na faixa da direita, atravessou na frente de um ônibus e foi atingido na faixa da esquerda. A vítima foi identificada como Carlos Augusto Duarte, de 60 anos. Ele era vigilante aposentado e os dois motoristas envolvidos no acidente, inclusive o que atropelou Carlos, fizeram o teste do bafômetro que deu negativo. A saída para alguns motoristas e cobradores de ônibus tem sido desistir da profissão, o que é muito ruim. Mas para trabalhadores que dependem dos coletivos para ir e vir, não existe alternativa. As histórias de medo são contadas todos os dias. A realidade de assaltos, agressões e tiros é vivida por passageiros e rodoviários. Nossa equipe de reportagem ouviu o desabafo de um motorista que já foi assaltado nove vezes. Para garantir o ganha-pão da família, convive no ambiente da insegurança e diz que sai de casa sem a certeza de que vai voltar. Esse motorista trabalha no sistema Transcall há 12 anos e durante todo esse tempo não foram poucas as cenas de violência presenciadas por ele dentro dos coletivos. Jovens, adultos, idosos e crianças. No dia a dia, dentro do transporte público, ninguém é poupado pelos criminosos. Houve uma situação em que uma criança começou a chorar dentro do ônibus e um dos menores deu um soco na cabeça da criança dentro do ônibus. E para poder ninguém ir atrás deles, quando desembarcaram na altura de Barro Branco, eles dispararam um tiro para o alto, para ninguém correr atrás deles. Assaltos em que ele também se tornou vítima foram nove ao longo da carreira. O último deles foi o mais assustador, motivo pelo qual o motorista de 34 anos pensou em abandonar de vez a profissão. Eram três miliantes, eles embarcaram dentro do terminal de Carapina e vieram até fazendo arrastão até chegar em Itacoara. Chegando em Itacoara ali, o bandido queria simplesmente que eu não parasse de... não parasse o ônibus de forma alguma, mas que eu desse fuga a eles. E um deles ficava em cima de mim, armado, fazendo pressão psicológica em cima de mim, para que eu não parasse o ônibus nem acenasse para ninguém. Depois dessa ocasião, o motorista decidiu tomar uma atitude. Pediu à empresa que lhe trocasse de horário e de linha também. Cansado de tanto prejuízo, leva um celular velho para o trabalho, apenas para comunicação com a família. Há um ano e meio, cada dia de trabalho sem assalto é motivo de comemoração. Desde que a gente tem dado livramento a cada dia, ele tem cuidado para que o assalto não aconteça. Mas nem todo mundo tem motivos para comemorar. A família de um jovem de 23 anos, baleado durante uma tentativa de assalto mal sucedida, que o diga. O crime aconteceu no último dia 16, no bairro Forte São João e Vitória. O rapaz que seguia para a faculdade teve a viagem interrompida por criminosos e tomou dois tiros após reagir ao assalto. No dia seguinte, a categoria chegou a fazer uma manifestação. Cerca de 50 ônibus ficaram parados por quase três horas no terminal de Itacibá. Rodoviários decidiram pelo manifesto como um pedido de socorro. Está difícil, não está tendo como mais trabalhar. A segurança é para todos, não só para o motorista e cobrador, mas também para a população, que são os passageiros do dia a dia. Além da categoria, os usuários. Não são poucas as histórias que podem ser ouvidas em qualquer ponto de ônibus. Quem depende do transporte público, certamente já viveu ou presenciou ações criminosas dentro dos coletivos. O destino de cada um deles pode ser diferente. Mas a realidade, depois que se põe o pé para dentro do coletivo, é sempre muito parecida. A violência hoje em dia está muito, né? A gente fica com medo de acontecer alguma coisa, alguém chegar, assim, não conhece, né? A gente anda com medo, minha filha. Agora mesmo estou levando, estou mandando ela ir para casa da mãe dela, mas eu falo, cuidado com o celular. Em Laranjeiras nós fomos assaltados, então você fica assim, sem, com medo até de sair dentro de casa, contra os assaltos que vêm acontecendo, não só nos pontos de ônibus, mas também dentro dos coletivos também. É um risco que a gente corre, né? Em todos os coletivos, ponto de ônibus mesmo. Se quem é usuário convive com o medo, quem faz desse ambiente seu ganha-pão, vive e revive toda essa insegurança diariamente. Você não sabe se você vai sair vivo de casa, se vai retornar vivo para a sua casa. Que Deus proteja os rodoviários e também, claro, os passageiros, né? Agora, para diminuir a insegurança, a PM tem feito operações principalmente à noite. Vários ônibus são parados e passageiros abordados e vistoriados. Bem, tomara que esse cuidado com os trabalhadores seja uma rotina, porque realmente está complicado entrar no ônibus e não ter pânico dessa violência, né? Com certeza, doutorinha. Não tem jeito, não. Ele deixa a comida mais gostosa, realça o sabor dos alimentos. O glutamato monossódico está presente na maioria dos produtos industrializados, principalmente nos temperos prontos. O nome difícil, glutamato monossódico. É, mas o que traz prazer esconde um perigo. Os realçadores de sabor podem provocar várias doenças, entre elas hiperatividade nas crianças e até o temido câncer. Veja. Ele passa despercebido, mas se olharmos bem as embalagens dos produtos industrializados, lá está o glutamato monossódico. O objetivo dele é realmente deixar o sabor do alimento muito mais agradável, muito mais saboroso mesmo. É, esses realçadores de sabor, como são chamados, realmente deixam a comida muito mais gostosa. Mas essas delícias podem provocar doenças graves. E o pior, quanto mais a gente utiliza esses produtos, mais a gente fica viciado. O uso dele está relacionado ao desenvolvimento de algumas doenças e pode também agravar algumas doenças, como enxaqueca, hiperatividade, autismo, doenças oculares. E até mesmo desenvolver o câncer. Por ser um realçador de sabor, assim como um açúcar, um adoçante, quanto mais a gente utiliza, mais a gente tem vontade de consumir aquele produto com aquele sabor. Além de doenças graves, o glutamato monossódico favorece o desenvolvimento da hiperatividade. Pesquisas têm apontado que o uso prolongado desse produto provoca alterações no comportamento, principalmente das crianças que ficam mais agitadas. O gostinho bom da comida pode mesmo esconder um grande vilão. Na casa de Jobéria, o almoço é feito com todo carinho. Pela televisão você não consegue sentir, mas o cheiro vai longe. E para isso, vez ou outra, ela recorre a esses quadradinhos aí. A gente usa os caldos de carne, mas agora eu estou em trocado. Eu coloco mais o tempero... é o caseiro, né? E a gente deve ficar atento. Há produtos industrializados que não possuem o glutamato monossódico em sua composição. Basta olhar bem os rótulos para identificá-los e fugir deles. Mas o melhor mesmo é investir nos temperos naturais. Tem os temperos frescos, os temperos desidratados, secos. Então a gente pode usar de alho, cebola, cebolinha, cúrcuma, safrão, cominho. A opção é que não falta. É só usar a criatividade e acostumar o nosso paladar com um sabor muito mais agradável que vai trazendo benefícios para a nossa saúde. A Jobéria nunca tinha ouvido falar do glutamato monossódico. Ficou assustada com as consequências do uso prolongado desse realçador de sabor. E para conservar a tranquilidade no lar, de agora em diante, só vai usar temperos naturais. Eu prefiro o meu tempero completo. O natural. O natural. Vai abolir de vez aqueles outros? Vou, vou. Que aí, sabendo mais disso ainda, então melhor ainda, né? Que aí já prefiro o meu temperinho completo. Natural. Natural, mas garantido. Mais garantido. Dona Jobéria Dias, que arroz branquinho e bonito, viu? Isso mesmo, viu? Para ficar em dia com saúde, basta apostarmos nos alimentos naturais. A semana começa e sempre traz a esperança de dias melhores, né? Na segunda de empregos no TN, selecionamos vagas para assistente administrativo, contato comercial, vendedor, assistente de comércio exterior, supervisor de logística e recepcionista. Cadastro no site rhopen.com.br. Uma mulher morreu atropelada por uma carreta ao tentar atravessar a estrada de Capuaba em Vila Velha. Veja. A mulher de 47 anos não teve chance de ser socorrida. Morreu depois de ser atropelada pela carreta. O acidente foi ontem à noite por volta das 9h30, na estrada de Capuaba em Vila Velha. Tudo aconteceu a poucos metros da casa de Dona Enedina. Ela ficou assustada quando soube do atropelamento hoje cedo. Meu Deus, é muito triste, sabe? Já aconteceu outras vezes também aqui em cima da estrada, de bicicleta, a carreta pegou de bicicleta. De manhã cedo a gente levanta logo vendo essa cena terrível aí. É muito triste, sabe? Testemunhas contaram para a polícia que a vítima teria saído deste bar, na entrada do bairro Santa Rita. Estava tentando atravessar a pista quando foi atingida pela carreta. O caminhoneiro contou para a polícia que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A mulher foi identificada pela polícia como Angélica da Silva. Ela era da Bahia e seria moradora de Ilha da Conceição. Há suspeitas de que ela estivesse alcoolizada no momento em que foi fazer a travessia. Mesmo assim, moradores reclamam da velocidade dos veículos que trafegam na estrada de Capuaba. Não tem quebra-mora, os carros pesados passam aqui, eu fico morrendo de medo. Avança o sinal direto aqui, é moto, é carro, ninguém respeita nada aqui. Tem umas carretas que passam aí que só Deus na causa. Olha, sobre o risco de acidentes mencionado pelas moradoras, a Polícia Rodoviária Federal lamenta, em nota, que alguns motoristas ainda insistam em não respeitar a lei, mesmo com o radar fixo na estrada de Capuaba. A PRF diz que faz fiscalizações constantes, além do trabalho educativo. Em tempo de economia difícil e desemprego, estabilidade é palavra que vale ouro. E os concursos públicos estão cada vez mais disputados. Para os estudantes, é a chance de uma vida melhor e mais tranquila também. E para empresários, visão de uma oportunidade de negócio e tanto. Veja aí. Oito horas da manhã e a sala de aula neste cursinho está lotada. Estes alunos estudam para passar no concurso do Tribunal Regional Federal. O cargo de servidor público é uma oportunidade que sempre atraiu candidatos. E mesmo nessa crise, tem sido cada vez mais procurada. O concurso público é sempre uma possibilidade de a pessoa retornar ao mercado de trabalho. Então, como há um índice de desemprego muito elevado atualmente, as pessoas que perderam seus postos de trabalho veem no concurso público a possibilidade de retorno. O Pablo já passou em um concurso. Há quatro anos trabalha na Prefeitura de Vitória. Mas no mês de junho resolveu voltar a estudar porque quer ser aprovado em outro concurso com um salário melhor. Além da questão de plano de carreira, ampliação, remuneração melhor também, é algo que me fez voltar a estudar e buscar isso mais. A Letícia também está em busca de aprovação, mas os motivos dela são outros. Depois de três anos fora do mercado, ela resolveu estudar para seguir a carreira como funcionária pública. Seria uma nova oportunidade porque te abre um horizonte diferente e um horizonte chamado estabilidade. A crise fez o número de concursos diminuir, mas eles continuam aparecendo e ainda são a escolha de muitos que querem estabilidade e um bom salário. E esse universo dos concurseiros não oferece oportunidades só para os candidatos. Para os empresários, os estudos têm se mostrado um bom negócio. Nesta empresa da Enseada do Suá, em Vitória, os alunos pagam um aluguel para ter uma cabine de estudos. No princípio, a questão do silêncio e da concentração me chamou muita atenção. E principalmente a flexibilidade de horários que eles têm aqui, fica de oito a meia-noite. Então, se você tiver algum compromisso para resolver no dia, você tem a consciência tranquila que você vai poder ainda compensar seus estudos no resto da semana. A Vanessa teve a ideia e inaugurou o serviço no início deste ano. Foi em função da própria necessidade do meu filho de ter um lugar com comodidade e com silêncio para conseguir concentração para estudo. Daí surgiu a Unique, né? Então a gente abriu esse espaço onde as pessoas têm uma cabine exclusiva, onde o ambiente é com tratamento acústico, com refrigeração, com sistema de segurança. Em oito meses, 70% das cabines já estão alugadas. Apesar de não ser a única renda da empresária, este é um negócio que ela montou para aproveitar a oportunidade no mundo dos concursos. Todo negócio tem função de lucro. Então é uma coisa que tem dado resultado, sim. No cursinho de Jardim da Penha, os ganhos da empresa também estão bons. No momento, nove cursos estão abertos e as matrículas tiveram um aumento. Acredito que muita gente esteja vendo um concurso como uma opção bem melhor. Tanto pessoas que estão empregadas, como pessoas que estão empregadas. Inclusive o nosso colega que já é até funcionário público e quer uma condição melhor de carreira. Para outras informações sobre os lugares que mostramos na reportagem, é só procurar no Facebook por CEP Concursos e por Unique Ambientes de Estudos.